e aí galerinha do canal kit dark é o microfone não se mutou estamos aqui para dar a vocês nostalgia e como eu quero dar nostalgia a vocês nova instância friends já sabem se inscrevam no canal curto e compartilhe esse vídeo foi patrocinado por mentos quis mentos quis a bala que ferve tua língua até o inferno beba com um refrigerante gelado e sinta queimar a garganta até o fundo infelizmente não poderemos colocar a música de fundo mas eu nem comento para vocês que merda que aconteceu aqui é pessoal essa aqui é a lameda dos anjos o bar do urn na lameda dos anjos vocês se lembram que aqui era uma passagem para a escola é realmente tinham cenas assim que focavam nesse ângulo aqui e aqui nós temos o ginásio e pessoal tem uma coisa que acho que vocês vão adorar venha comigo quem é fã da kimberley vai se lembrar desse item aqui apareceu na abertura e o maite morphing power rangers aqui nós temos os colchões e como aeróbica aqui são as cordas de escalada que o jason sempre competia com o tome temos aqui também porra um saco de porrada um pouco aí o meu amigo aqui ele colocou um uma coisa nova motis manda lá de fogo é eu vou chamar de sol negro e pessoal aqui temos como era o bar do urn por dentro e gente não acreditava não acredito nisso urn tem como escolher a música que quer tocar no bar sério que ele tem isso como vocês se lembram tem episódio da realidade virtual realmente foi ótimo episódio esse episódio se lembram esse menino aqui captado por um monstro pelo monstro dos olhos nossa me lembro o monstro dos olhos que captou ele nossa eles aqui fazendo uma visão de uma montanha russa eles estão vendo como não tem a russa nossa que legal gente esse local tem tantas memórias tipo essa era a mesa aqui os rangers sentavam e bebiu uma vitamina tipo danana nana nana sério galera esse mapa é muito legal é quase que nostálgico vejam só esse local e se isso aqui era vendido na época De 95 Ah, o Bardwern sempre teve Frutas Então por que não tem uma fruta no balcão? Quem pediu uma melancia? É, isso aqui são apenas decoração E caso o Zordon nos chamar Para alguma missão Vocês não estão ouvindo Mas toca uma Música Tipo, os Zordon estão nos chamando Aí você entra No portal Bebendo um copo de refrigerante Tubaina Um dos melhores refrigerantes que eu já vi na minha vida Desculpem E agora para mostrar o dia de vocês Infelizmente pessoal Não, felizmente Nossa Muito legal essa musiquinha de fundo Infelizmente não vamos poder ouvi-la por muito tempo Eita, tá na terra Chama-se Power Rangers Ai 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 É, isso não explico O que? Danger 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 Go go Power Rangers Okay Power Rangers Let's do it We need dinosaur power now Mastodon Pterodactyl Triceratops Saber 2 Triceratops Tyrannosaurus O mundo é muito sorte de ter você E assim eu Que o poder proteger você Sempre Esses são os Power Rangers Nós vamos descobrir quem eles realmente são Na sério Vamos descobrir quem eles são São 5 jovens que usam roupas monocromáticas amigo Onde é que você vai encontrá-los? Hum Ah, eles pensaram em tudo Inclusive a Zordon Cam Vejam só Essa é a câmera do Zordon Que mostra a ameaça na tela do Zordon Aí eu desativo a câmera aqui E aqui Quando eu desativar ela Vocês tem acesso a Ziz Skin Vamos começar Pela ordem de morfagem Mastodonte Mastodonte Que ele ativa O machado do poder Ró Mastodonte Aí depois vem Pterodactyl O Pterodactyl Ele vem com o arco Na verdade A Kimber Ele vem com o arco do poder Não sei o porquê que vem o arco Mas não vem a ação da flecha Eu acho que isso é uma perda de Capacidade Na sequência Nós temos O Billy Triceratops Triceratops Tem a lança do poder Que de lança não tem nada Depois nós temos a Trini Com Tigre de Sabre É Quem não ama essa frase E agora Ela tem as adagas do poder Tiranossauro Que é o meu favorito Aliás Quem nunca quis ser o Ranger Vermelho E ele tem A espada do poder Pessoal Vejam só que legal Imaginem você Virando Power Rangers Na vida real não é possível Tudo sim Tem uma medalhinha aqui embaixo Mas no VRChat É possível isso Mas eu não mostrei a vocês O melhor de todos O Tome é o melhor de todos Por que que eu vou Falar isso até agora Ele é o único que tem uma animação Mais composta Vejam isso Você ativa a adaga Para que essas duas Animações aconteçam Eu meti na infância De vocês Não meti Ah e não dá para tocar as músicas Sem a adaga Vamos ver aqui Mais algumas opções Já não tem Muito bem galera Se inscrevam no canal Que te dá Que curtam os vídeos E compartilhem Porque talvez eu salve Esse Tome É sério galera Se inscrevam no canal Ajudem os vídeos A crescerem E pessoal É sério Montaram a rede de morfagem Que toca musiquinha Até o próximo vídeo galera Se inscrevam no canal Curtam Compartilhem Até o próximo vídeo Turururu